Então, nós estamos começando, neste instante, a oitava aula de apresentação dos trabalhos finais, tá certo? Dessa oficina VB7200, tá? A disciplina de seminário de ensino 2, tá? Então, hoje vai ser o fechamento dessa nossa disciplina, tá certo? Eu vou sentir muita falta de vocês, já digo de antemão, porque, apesar de ter tido o contato com vocês à distância, a gente não ter se encontrado presencialmente, a gente teve oportunidade de conversar, trocar algumas ideias, né? Isso foi muito importante para mim, até porque vocês são o futuro do processo de ensino, aprendizagem de ciências e matemática no Ceará, tá? Então, eu me sinto presenteado por estar tendo contato com vocês, tá certo? E espero que vocês levem para a vida docente de vocês o que for melhor, tá bom? Então, agora, nós vamos começar as nossas ações, tá certo? Vamos começar as nossas ações, a gente deixa a despedida mais para o final, né? Então, hoje nós temos três equipes, não é? Uma equipe de ensino de química, uma equipe de ensino de biologia e outra equipe de ensino de biologia, né? Se eu não me engano. Então, eu queria saber se nós temos os representantes das equipes aqui presentes, tá certo? Se nós temos os três representantes, três representantes, pelo menos, dessas equipes aí, química, sim, o Regis já confirmou, tá? A de biologia, biologia está aqui? Ok. Tá certo? Perfeito. É somente duas equipes? Exato, Rogério, eu acho que são duas equipes, viu? Então, perfeito. É porque a outra de biologia apresentou na sexta-feira passada, juntamente com a matemática. Ah, sim, é verdade, é verdade. Desculpe, gente, me desculpe. Me desculpe. Mas, perfeito, pessoal. Considerando que agora é continuidade, tá? Eu amei as apresentações da semana passada, apresentação da equipe de matemática e da primeira equipe de biologia. Foi muito significativa a apresentação para mim, tá certo? Do trabalho de vocês. E eu digo que procurarei ter a melhor avaliação possível do trabalho de vocês, tá? E aqui não é mais nem a questão de uma nota ser boa, de uma nota ser ruim, mas é a questão do mérito das discussões acadêmicas que nós temos, né? No mestrado, a gente tem, geralmente, uma nota que a gente chama de satisfatório ou não satisfatório, mas eu acho que o que é importante, que é relevante, são as discussões que a gente tem a partir de agora, né? Então, eu vou pedir para que a primeira equipe, a equipe de química, já se sinta à vontade para colocar a sua apresentação, tá? Não sei como vocês estão organizados, né? Mas se sintam à vontade e o tempo para, o tempo de apresentação é de 40 a 50 minutos, tá certo? Então, depois da apresentação dessa equipe, teremos um pequeno intervalo e daí vem já a segunda equipe, ok? Então, pessoal, é com vocês, tá? Preparem-se, preparem aí os materiais, cinco minutos para vocês colocarem os materiais e aí a gente já vai começando, tá bom? Ana? Ana, tá escutando, Ana? Sim, melhorou o áudio, gente? Estamos escutando? Perfeito. Ana, você viu no... pelo WhatsApp a sequência, só confirmou aí a sequência? Sim, sim, com certeza. Então, pronto, é com você. Só confirmar, você está escutando também? Sim, Marcelo. Estamos escutando. Eu vou ficar quietinho aqui um pouquinho, daí vocês, quando estiverem pronto, me avisem e nós já começamos. Tá certo. Ô, Alan, só testando aí o áudio, Alan, por favor. Pronto. Pronto, vai lá, Ana. Então, vou começar, então, gente. Então, bom dia a todos, bom dia, professor. Eu sou a Ana Maria, sou da equipe de química, tá? Eu vou colocar aqui a nossa apresentação, vou compartilhar com vocês. Por favor, só digam se estão conseguindo visualizar o slide? Pelo áudio. Sim, Ana, sim, sim. Então, eu vou iniciar nossa apresentação, né, como eu disse a Sona Maria, os outros integrantes da equipe de química. Temos Alan, Régis Evaristo e o Marcelo Freitas, tá? E nós vamos falar sobre o uso de simuladores como ferramenta no ensino de química, tá? Nessa nossa, nós somos a terceira equipe, né, dessa apresentação da disciplina aqui de seminário de ensino 2, com o professor Rogério. Bom, então, para começar, eu preciso contextualizar um pouquinho sobre o ensino de química, né? Então, a disciplina de química, né, no ensino médio e, em alguns casos, no ano do ensino fundamental, ela é geralmente tida pelos alunos como uma disciplina difícil, né? E por que que ela é difícil? Porque, geralmente, exige grande abstração dos alunos, né? Exige também cálculo, né, entre essa parte da matemática, e quando a gente fala em matemática, os alunos, a maioria também tomam um pouco de susto, eles até, às vezes, já se esquivam da própria disciplina, né? E, consequentemente, como a gente lida muito com a questão microscópica, eles têm uma certa dificuldade de compreender a química, a disciplina como um todo. E aí, gera, né, consequentemente, uma grande resistência, né? Esses alunos, eles se blindam em relação à própria disciplina. E, às vezes, por mais que o professor, às vezes, queira fazer algo um pouco diferente, sente uma certa, né, essa certa resistência, né? E, às vezes, o professor tenta fazer com que o aluno relacione o que está sendo visto em sala de aula com o cotidiano, né? Porque tudo que nos envolve é química, nós somos feitos de carbono, né? Então, é química, química e química, mas os alunos têm uma certa dificuldade. E, consequentemente, o professor também vai ter essa dificuldade em tentar procurar métodos, né, recursos, ferramentas para tentar quebrar essa blindagem do aluno, ok? E aí, nesse contexto, né, surge a tecnologia no modo geral, né? A tecnologia está presente na maioria da vida das pessoas, tá? Então, grande quantidade dessas pessoas tem acesso às tecnologias. E, é claro, essa tecnologia vai fazer parte tanto da vida social da pessoa, mas também vai ser inserida no contexto educacional. Então, a tecnologia, ela vai para a escola, né? E vê a tecnologia como uma aliada, né? Muitas vezes, o professor pensa que a tecnologia vai substituí-lo, mas, na realidade, não. O professor, ele precisa procurar meios de usar essa tecnologia como uma aliada. E, aqui, nós temos até, por exemplo, aqui, principalmente agora, nesses tempos, né, de ensino remoto, mais ainda. Então, você tem uma calculadora, você tem um celular, você tem um tablet, mas você também tem aquele caderninho de anotações. Então, a gente tem que procurar um meio, tentar fazer com que tudo isso possa se complementar, fazendo com que o que aconteça uma melhor aprendizagem do aluno. Na escola, né, na educação, a gente começa a se desvincular um pouco daquele método tradicional. O que é aquele método tradicional? Que é aquele método em que o professor é o centro do conhecimento e o aluno é apenas o receptor. Então, a gente começa a sair desse método tradicional e vamos procurar novas alternativas, novos meios. E, aí, a gente vai entrar com a questão de utilização de novas metodologias. E, aí, quando a gente insere essas novas tecnologias na sala de aula, muitos ensinos de forma correta, essas tecnologias, elas podem se tornar atraentes para os alunos, motivando o aluno, chamando o aluno para, ah, peraí, essa disciplina aqui realmente é um pouco, é interessante. Ah, eu não tinha aprendido esse conteúdo. Com a utilização de uma tecnologia, eu posso, sim, aprender. Então, o aluno, né, principalmente o adolescente, que é essa fase do ensino médio, no final do fundamental para o início do ensino médio, eles são atraídos por essas tecnologias, né? Então, é bem interessante isso, utilizar essas novas tecnologias, mas também saber utilizar. O docente, ele precisa saber utilizar essas novas tecnologias, deixando bem claro. E, aí, também uma coisa bem interessante é fazer com que o aluno participe, já que a gente sai daquele meio tradicional, já que a gente sai daquele meio tradicional, e a gente vai para o aluno ser o centro e não o professor ser o centro, né? A gente também pode ter o desenvolvimento de aprendizagens colaborativas nesse cenário, muito importante. Tá? Então, aqui eu estou colocando, né, o exemplo da sala de aula, né, antigamente, aqui à esquerda, né, os alunos sentados aqui em fila, e aqui nós já temos um novo método, né, os alunos utilizando aqui grupos, né, as próprias tecnologias. Bom, e aí, como é que essas tecnologias podem ser utilizadas? Essas tecnologias, elas podem ser utilizadas de várias formas, tá? Vai depender também da metodologia que o professor utiliza, né, mas eu coloquei aqui alguns exemplos de tecnologias, né? Então, nós temos os softwares, o que são os softwares? São programas, né, em que a gente precisa fazer o download para poder acessá-lo. Então, eu coloquei aqui um exemplo, que é o Chemsk, da ACD Labs, que é, ele é um editor de estruturas, de estruturas químicas. Então, a gente lida muito na química orgânica. Quem é professor do terceiro ano, principalmente na química orgânica, que é vista mais no terceiro ano, né, na... Então, o professor diz, ele pode desenvolver muito essa questão desse software, utilizando, né, a edição. Então, o aluno vai montar uma estrutura, uma estrutura utilizando esse programa. Nós temos o Causium também, aí, no caso, o Causium, ele é já com tabela periódica, e o interessante é que eles são gratuitos, por exemplo, o Chemsk, ele é utilizado, por exemplo, ele pode ser utilizado gratuitamente para cada um e-mail. Então, se você tem um e-mail, você consegue, pelo menos, fazer o download dele uma vez. Blogs, né, os blogs aqui, nós temos o Max Educa, que eu coloquei como exemplo, e o ensinodequímica.blogspot, né, também bem interessante. Lembrando que o blog é um domínio da internet, com artigos informativos, então, os alunos podem também utilizar essa tecnologia. Redes sociais, que está bem, né, que é bem difundida, né, nos dias atuais. E os simuladores, né, os simuladores que é o que nós vamos falar, né, o que vamos realmente, né, ter como foco na nossa apresentação. Eu coloquei aqui até um exemplo de um simulador, né, de um repositório bem, né, bem conhecido, onde o aluno vai montar o seu próprio átomo, utilizando prótons, elétrons e neutros, né, ele vai ver a questão de número atômico, massa, número de massa, se o átomo tem estabilidade ou não, né, então ele vai, por exemplo, utilizar esse simulador aí, quando ele está estudando esse conteúdo, né, lá no primeiro ano, geralmente. Bom, e aí, já falando sobre os simuladores, a gente vê que os simuladores, eles têm, são dois tipos. Os simuladores estáticos, que são aqueles que têm variáveis fixas. Então, o aluno, ele vai mais ser observador. Então, o simulador, ele próprio já, ele vai fazer aquela simulação, o aluno consegue entender, por exemplo, fenômenos físicos e químicos, a nível tanto microscópico ou macroscópico, dependendo da simulação, mas o aluno não vai interagir com esse tipo de simulador. Já os simuladores interativos, geralmente eles são bem mais interessantes e muito mais utilizados, porque o aluno vai interagir com esse simulador. Então, ele vai mexer nas variáveis e aí vai observar o que vai acontecer, né, com a mudança dessas variáveis. Que é o exemplo, voltando aqui um pouquinho, que é o exemplo desse aqui. Então, esse aqui, quando o aluno vai montar o átomo, entre aspas, ele vai ver, ele vai montando a questão, vai colocando as cartas positivas, negativas, os neutros, e ao mesmo tempo ele vai lidando, vai vendo se o átomo continua estável ou não. E é claro que para os alunos, no modo geral, acho que até para todos nós, esse tipo de simulador, que é o simulador interativo, é bem mais interessante. Bom, e o uso dos simuladores? O que pode acontecer se for bem trabalhado pelo docente? Então, ele pode aumentar o envolvimento dos alunos, chamar a atenção do aluno, o aluno querer realmente se envolver, consolidar os conhecimentos adquiridos, então, não estou dizendo que o uso de simuladores vá tirar aquela educação tradicional, também não é isso, elas podem andar alinhadas. Então, o professor passar um conteúdo, daquele método dito tradicional, mas aí ele consolidar esse conhecimento, a gente fala do processo de ancoragem, de Ausbel, através, por exemplo, do uso de simuladores. Ou também fazer o inverso, ele utilizar os simuladores para chamar a atenção, lançar algo questionador para o aluno, para o aluno desenvolver, inclusive, conceitos, analisar possibilidades, mudança de variáveis, como é que ele pode analisar, né, fazer com que o aluno pense, né, do modo geral. E aí, tornar essa aprendizagem significativa para o aluno, não apenas aquele famoso decoreba, que muitas vezes acontece. E, é claro, a gente está lidando com pessoas, então, além de tudo, não é somente para o aluno, aquele aluno tirar aquela determinada nota, ou então ter, obviamente, aquela aprovação em uma avaliação externa, mas a gente também tem essa função, esse trabalho de formar cidadãos. Esses cidadãos, eles precisam ser críticos, eles precisam ser independentes, e quando eu falo independentes, não é independentes financeiramente, mas sim independentes na forma de pensar, né, que é o que muitas vezes se está precisando no nosso país. Ok? Pois, gente, essa é a minha primeira, essa primeira parte aqui. Então, simuladores, vamos lá. Aninha, tira a sua apresentação para eu colocar a minha. Tá certo. Então, deixa eu só. Pronto. Dando continuidade à fala da Ana, pessoal, eu vou apresentar para vocês o simulador. A Bia, ela já apresentou na aula passada, e eu irei falar um pouco sobre o simulador, um dos simuladores que nós iremos trabalhar, que é o FET, tá? Na verdade, o FET, ele foi criado por um químico, né, o Timothy Herzog, ele é um cientista de dados do Banco Mundial, onde ele trabalha em várias frentes para expandir a bem-sosseguida iniciativa desses dados abertos. Apesar dele ser químico, mas ele tem simuladores de várias outras áreas, tá? Principalmente da ciência da natureza, a ciência da terra e a matemática. Mas nesse site dele, não tem somente simulações, ele oferece... Vocês estão visualizando, pessoal? Sim, sim. Sim. Ok. Ele oferece também na área da pesquisa, na área do ensino, a gente também pode partilhar nossas atividades, tem oficinas e tudo, tá? Mas, voltando aqui para os simuladores, e para a minha área, na área de química, ao abrir esses simuladores, boa parte desses simuladores são simuladores interativos, como a Ana falou, tá? Ele, na área de química, a gente pode filtrar o que se quer, tá certo? Eu utilizo bastante esses simuladores, tá? Como a Ana falou, eu deixo a aula menos abstrata, tá certo? E deixo o aluno, ele pôr mais a mão na massa e ele entender como é que as coisas ocorrem, evitando só ficar na teoria, tá certo? E tá fazendo cálculo. Existem vários simuladores que eu gosto de trabalhar. No caso aqui, o balançamento de equações, eu acho que foi o que a Ana até mostrou, tá certo? Tem outro simulador que eu acho muito interessante, é você construir uma molécula, ok? Vou mostrar aqui alguns simuladores, já já a gente vai apresentar. Tem esse efeito fotoelétrico, muito bom também. O de concentração, o aluno tem uma dificuldade enorme, tá? É de se trabalhar essa parte de concentração, já que envolve cálculo, interpretação, tá? E tem o de escala de pH, que por sinal, no seminário 1, nós iremos fazer o nosso webquest em cima desse simulador também. E tem vários outros, ok? Então, eu vou deixar agora a fala com o professor Marcelo, que ele vai começar a apresentar esses, os desses simuladores. e assim a gente vai ter uma sequência com o Alan e depois comigo, tá bom? Um abraço, pessoal. Pessoal, vou apresentar aqui a minha tela, tá? Eu coloco a tela inteira, é, Regis? É, é, tela inteira. Tá. Compartilhar. Se estiverem vendo, me avisa, por favor. Ok, Marcelo, apareceu. Estamos vendo. Oi? Estamos vendo. Ok, professor. Bom, pessoal, então, dentro dessa temática que a Ana já introduziu, explicou, né, os objetivos, a gente pensou em apresentar alguns simuladores específicos, assim, até na sugestão para o professor que fosse ligar alguma coisa, ligar a parte ambiental, né, fazendo essa, esse link da química com essa questão ambiental, tá? Então, aqui, a minha proposta, né, baseado no que a Ana explicou sobre essa questão da química, né, tem muita abstração, talvez, dentre as ciências da natureza, possa ser a que exige, principalmente do aluno que está começando a ver química, o maior nível de abstração, ele começa logo entrando ali pela atomística, pelo átomo, e isso se torna difícil, afasta o aluno, né, daquela, ele não tem, normalmente, aquela primeira empatia pela ciência, né, então ele é bombardeado, normalmente, com uma série de novos conceitos que ele precisa absorver como base, assim como a gente faz com a criança, com a matemática, com o português lá embaixo, né, para ele entender a soma, a subtração, para que ele vá construindo aqueles conceitos até chegar em coisas mais complexas, assim também é na química, mas, normalmente ele começa a ver isso um pouco mais tarde, né, então aí ele vê conceito como essa átomo, substância, quantidade de matéria, mol, concentração, dentre muitas outras, e a grande questão é o seguinte, esses conceitos basilares, que eles se tornam basilares para o entendimento da ciência, será que realmente ele absorveu, ele entendeu aquele conceito? Será que quando ele ouvir aquela palavra mais tarde, ele vai conseguir associar aquela palavra dentro do contexto correto e fazer essa junção e entender realmente o que se pretende, né, então, assim, uma solução que pode ser trabalhada, pode ser, ajudar nesse processo de ensino-aprendizagem, né, é o uso dos simuladores, como forma de materializar aquele conceito, um objeto de aprendizagem que permite, principalmente nos simuladores interativos, a que o aluno experimente aquele conceito, tá, por mais que às vezes pareça que é uma coisa trivial, né, como a, a princípio parece a concentração, porque ele já tem aquele senso comum, por exemplo, ah, está muito salgado, está muito doce, né, que isso já ajuda, né, mas, é, é preciso você aprofundar, tá, então, aqui a ideia é o seguinte, nesse primeiro simulador a gente vai trabalhar o conceito em poucos de concentração com base em poluição, né, pra que, pra que eu crie, né, o ADEC, esse sumo sensor que o aluno já tem, né, e eu vou aplicar ele um pouco mais pra frente pra questão do aquecimento global, então, a gente vai ver esse, esse, o conceito químico relevante que vai ser trabalhado, que é concentração, e o simulador está hospedado lá no FET Colorado, nesse link aqui, tá, eu vou mudar aqui a tela, eu acho que dá pra ver, aqui, né, vocês conseguem ver o simulador? Sim. Tá, então a ideia aqui, rapidamente, é o seguinte, é você trabalhar o processo de concentração, então, você vai mostrar pra ele, na verdade, você vai dar ferramentas iniciais pra que ele possa experimentar isso depois, eu tenho um medidor de concentração, que eu devo colocar dentro da minha futura solução, que no momento só tem água, e eu tenho elementos que eu posso jogar aqui, eu posso escolher se eu vou jogar o soluto, né, sólido ou em solução, a adição de água, aqui é a parte pra fazer a purga do sistema, e aqui é a taxa de evaporação. Então, por exemplo, você podia trabalhar esse conceito e dizer, por exemplo, que uma indústria de curtição de couro, né, que produz couro, tá jogando cromo no corpo aquático, como que você vai saber que aquilo ali tá poluindo, né, que tá saindo fora dos parâmetros que são permitidos por lei, né, então você pode, que ao adicionar o cromo, ele vai vendo que essa concentração vai aumentando, e os parâmetros que podem interferir nessa concentração, ao adicionar soluto, a concentração vai aumentando, se ele mexer, né, se aqui é uma solução, a concentração não muda, se eu adicionar água, eu vou tendo uma diluição, se eu faço uma pulga, como eu tiro tanto soluto quanto solvente, aí vem a ideia da matemática de proporcionalidade, a concentração também não muda, e se eu aumentar a taxa de evaporação, considerando que o solvente, ele é fixo, ou desculpa, que o soluto é fixo, né, eu vou ter um aumento da concentração, porque só solvente está indo embora, então a ideia é que você trabalha esse conceito para que ele tenha, porque quando você fala em poluição, você fala muito, os níveis de oxigênio dissolvido na água caíram porque a concentração de matéria orgânica no corpo aquático ela aumentou, então, pelo processo de utrofização das águas, esse oxigênio ele foi depletado, causando a mortandade de peixes, e aí você vai tornando aquela aprendizagem significativa ligada a CTSA, né, beleza, então assim, aí você vai construindo uma ideia da concentração ligada a um tema que é poluição, tá, essa poluição ela também pode ser é, 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 gasosa, né, então, dessa construção, ou seja, eu construí um conceito basilar, né, assim, tentei, o professor tenta sedimentar esse conceito, o aluno experimenta, e aí eu passo para um segundo passo, que é depois de trabalhar desse conceito, né, avançar para o nível seguinte, trabalhar a ideia de efeito estufa, e como essas substâncias poluentes atuam no processo Alô? Alô? Pronto, retornou? Tá ouvindo? Eu tô, é porque eu não tô vendo a tela, né, vocês me escutaram? Não, só um pouquinho, Marcelo. Cortou aonde, já aqui ou antes? Quando você vai falar sobre efeito estufa? Tá, então assim, aqui, a ideia, né, depois de trabalhar daquele conceito base, né, que a gente viu antes, eu tenho um segundo simulador, que é para avançar para o nível seguinte, e trabalhar a ideia do efeito estufa, né, e como as substâncias poluentes, elas atuam no processo de aquecimento global. Aqui, o conceito químico relevante, tem alguns, né, concentração, absorção de energia, vibração molecular, dentre outros, tá, então, eu vou usar um segundo simulador aqui, que também está hospedado lá no patch colorado, que é o efeito estufa, eu vou abrir aqui ele para a gente ver. Esse simulador de efeito estufa, ele é mais complexo, tá, ele tem três níveis, certo, que você pode atuar. O primeiro nível que eu vou usar aqui é esse nível da camada de vidro, tá, deixa eu só mudar aqui, que é o seguinte, quando a gente estuda o aquecimento global, a primeira coisa que você tem que estudar é o efeito estufa, né, então você fala para o aluno que a terra vai parecer com a estufa de vidro, e aí você tem que explicar como é que uma estufa de vidro funciona e o objetivo dela. Aqui eu tenho esses fótons amarelos, né, que é a energia, basicamente, a ultravioleta que vem lá do sol, aquece a terra, quando volta eu tenho uma devolução desses raios já alterados por esse contato com a terra na forma de infravermelho, tá, são esses raios infravermelhos que vão fazer o procedimento de aquecer a terra, né, aí você vai mostrar para ele que esse, isso é importante, porque se não houvesse o efeito estufa, a temperatura da terra ela ia ser muito baixa, tá, então, por exemplo, você pode ficar trabalhando aqui o seguinte, se eu colocasse placas de vidro que seria eu criar estufas, né, e o aluno começa a experimentar, né, você vai colocando placas de vidro aqui e você vê que os fótons infravermelhos eles começam a ser devolvidos, pelo menos parte deles, de volta para a terra e a temperatura do planeta ali ela começa a aquecer por conta dessa interação da radiação que é transparente para a ultravioleta e acaba sendo parcialmente opaca para os infravermelhos, tá, e aí, bom, e aí como é que vai ter a ligação com a química? Você tem um segundo momento aqui que é essa absorção do fóton, tá, que você pode mostrar para ele o seguinte, eu tenho tipos de moléculas aqui do lado que são moléculas que a gente costuma falar que são causadoras de efeito estufa, a gente tem o CO2 que por conta da combustão tem sido grande vilão, né, então quando você coloca aqui, fótons, que é o fóton visível que a gente chama que é o ultravioleta, né, ele atravessa, é como se ele não sentisse, né, a presença, a molécula não, ela deixa atravessar o fóton tranquilamente. A partir do momento que eu bombardeio essa molécula com o fóton infravermelho, a parte vibracional da molécula interage com a radiação, absorve essa radiação e no momento posterior devolve para aquele ambiente que está próximo, essa energia na forma de calor e é isso que começa a aquecer o planeta. Então você pode fazer esses testes aqui mostrando várias moléculas diferentes, né, mostrando como elas vibram, tá, e você pode construir, por exemplo, uma atmosfera e colocar um número de moléculas aqui simulando, né, que você está criando uma atmosfera de efeito estufa e aí começar também de novo a bombardear esse sistema e ver como essa simulação de várias moléculas vai devolvendo esses fósforos para esse aquecimento acontecer. Então assim, eu tenho uma junção da ideia da estufa de vidro com essa questão da interação da radiação com as moléculas, tá, que muitas vezes ela passa desapercebida no processo quando a gente fala de efeito estufa, e aí por fim eu tenho um cenário como se eu simulasse uma cidade, eu vou reiniciar aqui, como se eu simulasse, né, eu tenho cenários, o cenário de hoje, o cenário de de 1750 era do gelo e concentração ajustável e ele vai me dizendo a concentração dessas substâncias no ambiente. Então, vê que aquela parte que a gente trabalhou a sedimentação do conceito de concentração ela é importante, e à medida que essa concentração vai aumentando a temperatura também vai aumentando, vou colocar ela em Celsius aqui, a temperatura também vai aumentando, se eu aumento aqui a concentração desses gases de efeito estufa, eu vou vendo essa temperatura do planeta aumentar. Então, aí a gente faz uma junção entre o conceito lá de concentração, entre a questão de você entender esse conceito dentro de um panorama de CTSA, que foi a questão da poluição de uma maneira geral, a gente até falou do curtimento, e agora expandindo esse conceito, entendendo como essa poluição da atmosfera causa esse aquecimento global baseado na presença dessas moléculas de efeito estufa e a forma como elas interagem com a radiação. Eu espero que tenha ficado claro, eu achei bastante significativo aqui esse simulador, principalmente esse aqui do efeito estufa. Tá bom? Vou passar a palavra para o Alain. Tem que fazer para parar, parei. Alain, é com você, Alain. Estamos esperando pacientemente o Alain. Tudo bem, ele está com problema no áudio, ele pediu um minuto, né? Eu posso dar continuidade, Alain? Pode, pode sim. Tá bom? Alain, vou dar continuidade. Pois bem, deixa eu apresentar aqui a minha parte. Então, deixa eu ver aqui. Espera aí, professor. Só um minuto. Pronto, estou compartilhando aqui. Ok. Rapaz, eu estou com a tela inteira aí. Regis, só um minutinho. Consegue me ouvir agora, pessoal? Sim. Ah, agora já consegui me ouvir, Alain. Pronto, você quer continuar, Regis? Eu posso começar? Se você deixar eu continuar, eu já estou aqui na agulha aqui. Qualquer problema, você. Pois pode continuar, então. Perfeito. Perfeito. É. Pessoal, essas são algumas das dificuldades que a gente enfrenta, né? Utilizando as tecnologias. Pronto. Vocês estão vendo aí, pessoal, o meu compartilhamento? Sim, sim. Pronto. Pronto. Eu vou apresentar aqui o uso de um simulador, ele é do FET, onde a gente trabalha com a escala de pH e a gente, lembrando bem, a gente não só trabalha com o mundo macro, a gente também trabalha com a parte micro e a gente sai daquela abstração da química que é um dos fatores que mais, assim, dificulta a aprendizagem nesse componente curricular. Então, aqui eu vou escolher a escala de pH no mundo micro. Aqui, nessa escala de pH, eu tenho várias ferramentas, tá certo? Onde envolve a matemática e o aluno, ele vai poder trabalhar, ele sentir valores, ele sentir, ele ter noção exatamente do que é que é pH. Nessa parte aqui, o aluno vai ter várias substâncias aonde ele escolhe, tá certo? Por exemplo, se a gente pegar o leite, quanto é que é o pH do leite? 6,5, tá? Bom, o que é que é pH? pH é uma escala que determina a acidez ou basicidade ou neutralidade de uma substância. E o bom é que pH não é só química, pH tem a ver com a matemática, até porque a gente vai ver aqui esses valores aqui, com a biologia, com o que o próprio Marcelo falou aí, o efeito estufa, a chuva ácida no componente curricular de geografia. e a parte micro, a gente pode ver aqui as partículas. Então, assim, para a gente entender de um modo geral como é que esse simulador funciona. Então, presta bem atenção. Aqui nessa parte, a gente pode escolher qual é a substância a qual a gente vai trabalhar, tá certo? Por exemplo, o pessoal da biologia sabe responder isso uma boa, mas se eu perguntasse o pH, tá certo, do sangue, seria ácido básico ou seria neutro? Seria o que, pessoal? Ácido básico ou neutro? Pessoal da biologia pode responder aí. Seria neutro? O Alberto respondeu neutro. Bora ver, ó. O pH é 7,40. Então, se ele é 7,40, ele vai ser básico. Pois bem, onde é que entra a interdisciplinaridade aqui e o mundo micro? O pH, ele é calculado pela expressão menos logaritmo da concentração de H+, ou H3O+. Quanto menor for o pH, significa dizer que a substância é mais ácida. Então, aqui nessa região aqui desse simulador, a gente vai ter de vermelho as partículas H3O+, que é o que caracteriza o meio ácido, e nós vamos ter o OH-, que está de azul, que caracteriza o meio básico. Então, presta atenção aqui, ó. Olhando para essa solução aqui, nós temos mais partículas pontinhos vermelhos ou mais pontinhos azuis? Nós vamos ter mais pontinhos azuis. Então, significa dizer que nós vamos ter mais partículas OH-, quanto maior for a quantidade de OH-, maior vai ser o pH. Por quê? Porque o meu vai ser mais básico. Como é que a gente pode observar isso matematicamente? Está aqui os valores, ó. Está aqui os valores, a quantidade, a concentração de OH-, em mol por litro está sendo maior. Está certo? Se, por acaso, o meio fosse mais ácido, o que é que iria acontecer com essa quantidade de H3O+, ele seria maior do que o meu de OH-, está certo? E esse pH seria menor. Então, exemplo, eu vou pegar aqui uma substância que seja ácida. O próprio nome já está dizendo aqui ácida de batalha, de bateria. Então, o ácido de bateria, como o próprio nome está dizendo, é uma substância ácida, olha o seu pH lá embaixo, eu falei para vocês que quanto menor for o pH, mais ácida é a substância. E o que é que caracteriza uma substância ácida? Caracteriza da seguinte forma, eu vou ter a quantidade de partículas H3O+, aí você observa aqui, as partículas vermelhas, os pontinhos vermelhos, é bem maior do que o número de partículas azuis, que é o que caracteriza o meio básico. Observe que a gente vê aqui, está certo? Dois pontinhos azuis, o que prevalece aqui é exatamente as partículas que caracterizam o meio ácido. Matematicamente falando, o que é que nós vamos ter? a concentração de H3O+, muito maior do que a concentração de OH-. Rés, então significa dizer, se o meio é básico, a quantidade dessas partículas vermelhas e azuis vão ser iguais? Sim. Está certo? E a quantidade de H3O+, OH- também vai ser igual? Sim. Um exemplo que eu poderia citar para vocês, água, pH 7. ok? Agora, algo interessante, nesse simulador interativo, eu não só trabalho com pH, eu posso trabalhar também com a concentração. Vamos imaginar aqui que a gente tem um café, café ele é ácido, o pH dele é 5, é menor do que 7, a gente pode ver aqui no simulador que a quantidade de partículas que caracterizam um ácido é muito maior do que as partículas que caracterizam uma base, a gente percebe pela pontuação vermelha. Nesse outro simulador interativo, a gente pode ver a quantidade aqui, de H3O+, bem maior do que a quantidade de OH-. Mas imaginamos que eu preparei um café e esse café está muito forte. O que é que se faz? A gente adiciona água, que no caso é o solvente. O que é que a gente vai observar? a solução vai clareando. Imagina você fazendo um café, o café escurinho e tudo, você vai jogando água, ele vai clareando, ou seja, vai ficando uma solução diluída. As partículas que caracterizam o ácido e a base continuam a mesma, o pH ele foi aumentando, foi aumentando, e se você observar, esses valores também vão se alterando. Agora, poxa, eu coloquei muita água, a gente vai tirar essa água, vou tirando a água. No caso, quando eu tiro a água, como o próprio Marcelo demonstrou no simulador, a solução é homogênea, então, eu vou retirando tudo. Ok? Então, isso aqui é um simulador de pH, bastante interessante, eu normalmente, quando eu vou explicar, eu vou usar esse simulador, eu dou um embasamento teórico para ele. Existem simuladores que você já pode, introduzindo o conteúdo, através do simulador. Esse simulador, eu já antes dou um embasamento teórico para ele poder entender esses conceitos. Ok? Alguma pergunta? Então, vamos adiante. Vou passar aqui para o meu amigo. Espera aí, vou mostrar aqui outra coisa para vocês. aqui tem outro tipo de simulador, que é uma solução, que a gente vai criar uma solução, está certo? Vamos imaginar que eu determino aqui, vamos supor que o pH da solução é 5, tá? Então, aqui eu, vamos supor que eu coloque uma questão, digo, pessoal, o valor do pH é 5, tá? Aí eu pergunto, essa substância vai ser mais ácida ou mais básica? aí o aluno, ele não consegue visualizar isso. O que é que a gente pode observar? A gente pode observar através aqui dessas partículas, ó, ele vai observar que vai ter partículas mais de cor vermelha, né, colorado, tá? Uma quantidade maior do que as partículas de cor azul. Então, ele vai, na mente dele, ele vai, poxa, então ela é ácida. Aí se eu diminuir esse pH aqui, vamos botar um pH para 1. Vou diminuir esse pH aqui, você vai observar que a quantidade de partículas vai ser mais ácida, a quantidade de partículas ácida vai aumentando. E o aluno consegue sair desse mundo abstrato e verificar isso de uma forma micro, ok? E aqui ele vai tendo a quantidade da concentração. Quando o pH for 3, qual é a concentração de H3O+, 9,3 vezes 10 a menos 4. Ok? Então, pronto, pessoal. A minha parte aí vai ficar com isso aí. Vou sair da minha apresentação e vou deixar o meu amigo Alan. Muito bem, meu amigo reservaristo. Agora consegue me ouvir? Pronto. Perfeito. Sim, sim. Pronto. Descobri qual foi o problema aqui. Eu uso o aplicativo para poder transformar o celular no webcam. Eu utilizo duas câmeras quando estou trabalhando. E o outro aplicativo tem microfone. O microfone estava configurado para ele. Mas agora deu certo. Já mudei a configuração. Eu vou aqui apresentar a minha tela. Bom, gente. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia aos colegas da turma. Eu vou aprestar para vocês, pessoal, um simulador diferente. mas eu não vou negar aqui que o FET tem uma interatividade bem maior do que o simulador que eu vou apresentar. Então, o professor de química conhece muito bem o FET por conta dessa interatividade que ele tem. O Marcelo apresentou um pouco do FET. O Reis apresentou mais um pouquinho do FET para a gente poder conhecer. Estava aqui olhando no chat o pessoal falando que ele tem muita interdisciplinaridade que envolve matemática, química, física e biologia. E o que eu vou aprestar para vocês, pessoal, também ele tem muita interdisciplinaridade, mas ele tem algumas desvantagens em relação ao FET. Estou com minha tela apresentada aqui, pessoal. Já deixei salvo aqui nos favoritos que é o LabVirt. Vou colocar para vocês o link no chat rapidinho aqui para quem quiser navegar no LabVirt, tá bom, pessoal? Que é um simulador, digamos, menos interativo do que o FET, mas ele também tem a sua parte interativa. Então, essa é uma das desvantagens de ser menos interativo. Ele é mais demonstrativo. Então, essa é a página principal. Aqui à esquerda, perdão, aqui à direita tem essa barra esverdeada que é mais para encomendar simulação, adicionar simulação, mas o mais importante é o que está aqui à esquerda, desse lado azul aqui, onde você consegue observar bem aqui o link para você acessar as simulações. É aqui que eu vou clicar, tá? Mas, antes de mostrar para vocês quais são os exemplos de simuladores que a gente vai encontrar nessa página, pessoal, esse site foi desenvolvido pela Escola do Futuro, associada à Universidade de São Paulo, à USP. As atividades dessa escola foram iniciadas em 1989, mas somente em 1993 foi que essa escola se instituiu como sendo o núcleo de apoio à pesquisa da universidade, somente em 1993. Então, esse site, ele existe em parceria dessa escola com a USP, Universidade de São Paulo, que agora há pouco apareceu aqui, o símbolo da USP aí, a sigla da USP, não é? Então, você vai encontrar aqui, pessoal, vários e vários simuladores, aqui, a USP, né? Então, você vai encontrar aqui vários e vários simuladores, desde química, tem muita coisa de física também, tem muita coisa de biologia, então, a gente percebe aqui uma interdisciplinaridade, tá? Então, ele divide em tópicos, aqui ele coloca química diversos, lá embaixo ele coloca química, reconhecimento e caracterização, transformações químicas, tá? Mais embaixo ele coloca primeiros modelos de construção da matéria, enfim, vocês podem navegar depois e visualizar, né, esses tópicos melhor, não quero me aprofundar muito mostrando, porque vai, né, demandar um bom tempo, tá? Eu não quero que fique muito enfadonha aqui essa apresentação, porque realmente eu quero mostrar pelo menos uma simulação aqui para vocês, tá certo? mas gente, aqui eu decidi mostrar três simulações, mas como o tempo aqui já está, já está no limite, não é? Eu vou demonstrar pelo menos umas duas, eu quero demonstrar para vocês, pessoal, aqui na parte da, essa parte mais voltada para o meio ambiente, não é? A formação da chuva ácida, e aqui que eu mostro também outra desvantagem desse simulador, que apesar de ser bem bacana, tem outra desvantagem, tá? Aqui você pode baixar, e aqui você pode ver a simulação, vamos ver a simulação aqui, tá? Quando eu clico em ver a simulação, abre essa janela, mas o próprio navegador, ele bloqueia, vocês podem ver que o próprio navegador, ele bloqueia, então, quando uma pessoa assim, mais leiga, abre um site desse, vê bloqueado, já fica com medo, isso aqui é vírus, isso aqui não dá certo, eu não caio fora, tá? Então, tem essa desvantagem. Agora, eu estou usando o Google Chrome, confesso que eu não testei em outros navegadores, como o Edge e o Firefox, tá? Isso eu não testei, pessoal, porque realmente eu gosto de utilizar somente o Chrome, apesar de ter bem aqui o Edge, né? Que eu uso mais para acessar banco, enfim. Porém, bem aqui do lado, você vai observar uma peça de quebra-cabeça, dizendo que o flash foi bloqueado nessa página. Se eu clicar aqui, colocar para gerenciar, eu libero bem aqui, até, depois volto, ver simulação, clico aqui, e permito. Então, você observa uma certa burocracia na hora de acessar esse simulador, tá? Não tem som, pessoal, é somente isso, né? Esses balões aí, é o rapaz pensando, parece o Edge sentado aí em televisão, ele fala, o que aconteceu com a estátua? Pensa, na verdade, o que aconteceu com a estátua para estar toda detonada, não é? Então, aí passando aqui do lado, a gente vai clicando para poder passar de cena em cena. Então, o repórter diz, estão sendo gastos bilhões de reais com, passou o rato, tem que conseguir ler tudo, né? Causado pela chuva ácida, ele vai procurar um livro sobre o assunto, então, você clica aqui, o livro explica, né? Como é que ocorre a degradação daquela estátua por conta do ácido, né? Ó, proveniente da chuva ácida, não é? Ele vai primeiramente explicar o que acontece com a estátua, que mostra a estátua de Davi aí, né? A de Michelangelo, enfim. Continuando aqui, ele fala, como se forma então a chuva ácida? Primeiro ele vê o problema, aí depois vai pesquisar, por que que aquela situação ocorreu. Então, ele entende que aquilo ali é uma consequência da chuva ácida e agora vai tentar entender como a chuva ácida é formada. Então, clicando aqui, nós temos uma breve explicação, falando sobre atividades industriais, queima de combustíveis e de automóveis, que libera esses gases aí, né? Ó, como o gás carbônico, né? E o dióxido de enxofre são os principais responsáveis pela formação da chuva ácida, tá? E aí nós temos no final que as indústrias liberam uma infinidade de gases, dentre eles, os que estão aí, né, ó, representados pelas fórmulas. Então, lá que eu clicar aqui, vem a parte da interação. Qual ou quais dos poluentes atmosféricos você acredita que causa a chuva ácida, né? Então, se eu clicar, por exemplo, na amônia, aparece isso, ó, que pena, você errou. Mas quando eu clico, por exemplo, no dióxido de enxofre, ok, né? Quando eu clico aqui no dióxido de enxofre, tá aí, ó, parabéns, você acertou, e ele mostra o procedimento aí, o passo a passo da transformação do SO2 em ácido sulfúrico, que nada mais é do que a reação do SO2 com oxigênio formando o SO3, que é o trióxido de enxofre. Por último, esse trióxido de enxofre que vai reagir com a água da chuva gerando o ácido sulfúrico. Então, clica aqui em ok, né? E depois, se eu tocar aqui em CFC, clicar em CFC, né? Diz que eu errei. E ainda mostra o que é que o CFC pode causar no ambiente, não é? Que é em relação à camada de ozônio. Então, volta aqui no CO2, eu disse que eu acertei, não é? E mostra o processo aqui de formação do ácido carbônico, né? O equilíbrio de formação do ácido carbônico quando o gás carbônico reage com a água. Clicando aqui, chega ao fim, né? E o rapaz está falando que é buscando o que se aprende. Bom, então, é só fechar, aí eu volto e tem mais outras simulações. Já deixei salvo aqui uma segunda simulação que eu achei bem interessante que é relativa ao gás metano. Então, já que eu liberei lá todo esse bloqueio, né? Que o navegador gera, a hora que eu clicar aqui já abre automaticamente. Então, tem esse rapaz aí, né? Gás metano e ele vai falar com o engenheiro querendo construir um prédio. Então, olha só que terreno grande. Acho que daria para construir um belo prédio. O que você acha? Bom, não sei, João. Antigamente, esse terreno era um lixão. Ora, o que tem a ver, o que tem isso? Antigamente, agora está tudo bem. Continua o diálogo, né? Bom, não é bem assim, procure um especialista, né? Investigue se o local é adequado. Ele vai à empresa de engenharia, conversa aqui com esse engenheiro, explica a situação e o engenheiro, né? Deixa claro que se o terreno já foi usado como depósito de lixo, com certeza deve fazer uma avaliação, porque é perigoso utilizar-se dele sem saber qual a sua real situação, né? Então, olha, o que é perigoso? Então, o cliente, ele está sempre aí teimando, não é? E o engenheiro está deixando claro que é perigoso construir por conta justamente de quem? O gás metano, o gás produzido pelo lixo aí. Ele esclarece, ó. Então, o senhor deve saber que um tipo de lixo depositado ali é o lixo orgânico, o qual sofre várias transformações químicas, resultando como um dos produtos finais, né? O gás metano. Então, se o senhor construir, ou seja, pavimentar o terreno, o gás metano e outros gás continuarão a serem formados, mas não terão por onde escapar, tornando-se um perigo para todos que estiverem por perto, né? Então, eu tenho aqui algumas informações que serão úteis ao senhor para entender melhor todo o processo, tá? Então, as informações dadas estão aqui, né? Até referenciado, tá? E, continuando aqui, ele, finalmente, o cliente se convence de que não é aconselhável construir ali. Então, eu não tinha conhecimento sobre isso e agora o que o senhor me aconselha, então? Então, qual das opções a seguir seria uma boa proposta para eu recomendar ao senhor João? Arriscar e construir assim mesmo. Propor instalação de postos de drenagem para escapar do gás ou gases. Propor instalação de postos de drenagem, uma rede de coleta ligada a um sistema de exaustão a fim de coletar o gás e utilizá-lo como combustível, né? Que a gente nota que tem uma opção que é totalmente, está totalmente fora de questão aqui, né? E tem duas, né? Uma mais ou menos, mas a outra é melhor ainda. No caso, é a última. Então, se eu clicar aqui, é ó. Então, esta foi uma ótima opção, pois além de poder construir o prédio com segurança, ainda poderei comercializar o gás. Então, aí o cliente percebe que ele ganhou, além da construção, o comércio de gás está a ser utilizado como combustível. E ele ainda explica o engenheiro, sem contar que o senhor estará auxiliando a resolver um problema ambiental importante, que é a falta de combustível alternativo. Gás metano recolhido, poderá compor o biogás e ser utilizado em algumas frotas de veículos. E termina aqui, né? Com o cliente convencido, todo mundo bem, deu tudo certo, o prédio foi construído e o gás foi coletado, utilizado posteriormente, né? para a produção de energia. Então, é só fechar, voltar, consultar todo esse menu, esse cardápio aqui de simulações, escolher aquela que for mais adequada para a sua aula. São muitas simulações, o número de simulações aqui é bem maior do que tem no FET, tá? Mas como vocês viram, a interação aqui é baixa em relação ao FET. O FET realmente é o aluno que vai lá pôr a mão na massa, como os colegas Marcelo e Regis falaram. É o aluno que vai lá e mexe, coloca lá o medidor de concentração, que muda os valores, que percebe a matemática acontecendo, não é? Mas aqui não, aqui é somente a interação que tem é responder aquelas perguntas e passar, né? Passar o... Passar de uma cena para outra. Eu achei bem interessante, confesso que eu não conhecia esse material, apesar de toda essa burocracia para poder acessá-lo, eu não tive problema aqui com o vírus ou com outra coisa, tá? Realmente é só um bloqueio que o Chrome faz por segurança, mas não oferece nenhum tipo de risco maior aí ao seu... à sua máquina, ao seu computador, enfim. Então, gente, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Eu acho que a gente encerrou por aqui, não foi, pessoal? Então, né, Marcelo, a Ré, a Ré, não é? Sim, sim. E em nome da equipe de química, eu gostaria de agradecer bastante ao professor doutor Rogério Santana, né, pelos seus ensinamentos. Foram manhãs de muita aprendizagem, sentiremos falta de você também, tá, professor? Eu espero que a gente possa ainda se encontrar, né, trocar uma ideia e com certeza trocar também com essa... Tá certo. tá certo, meus parabéns. Obrigada a todos. Eu gostei da apresentação. Eu só faço um questionamento, né? Vou fazer só um questionamento. Uma coisa simples. Quando você mostrou, por exemplo, o simulador de ácido-base, você trabalhou com uma simulação. Então, a minha pergunta é em que ponto que você acha que a simulação ela pode substituir, tá? Em que ponto que a simulação ela consegue substituir a experimentação no momento como a gente tem de... tem atualmente da COVID, né? Até que ponto nós podemos substituir? É só isso. Professor, só pode repetir aí a pergunta aí? Novamente. Posso, posso sim. Até que ponto que você acha que a simulação consegue substituir o experimento de laboratório, tá? Até que ponto? No processo... Vou fazer um comentário aqui em relação à sua pergunta, tá? Tudo bem, fique à vontade. Eu acredito que substituir totalmente a experimentação, a simulação, nunca vai conseguir. Porém, nesse momento, né, que estamos... na qual estamos inseridos, pandemia, aulas remotas, enfim, eu acredito que a simulação acaba sendo a melhor opção para se aproximar ainda mais da prática, né? Juntar um pouco mais da teoria com a prática. Substituir, eu acredito que jamais. Porém, é possível essa aproximação da teoria com a prática. A gente pôde ver na apresentação do Regis que ali tem uma simulação macro e uma simulação microscópica aproximando o aluno daquilo que realmente a química aborda, não é? Então, uma prática, uma aula prática, uma atividade prática à distância, eu particularmente não vejo possibilidade, sabe? A gente manipular reagentes aqui, sabe? Ter um laboratório em casa, né? Não é todo mundo que tem essa estrutura, sabe? Nem mesmo os alunos, porque a gente tem que estar próximo do aluno para orientá-lo a como manipular os materiais, como segurar uma vidraria, né? Como proceder ali com algum tipo de reagente que é mais perigoso, né? Enfim. Então, respondendo a sua pergunta, né? E até repetindo já o que eu falei, eu acredito que substituir totalmente não dá, mas dá para a gente utilizar os simuladores como aproximação da teoria com a prática. Ótimo. Eu poderia complementar, por favor? Fica à vontade. Nesse caso, até que ponto? Então, esse é até um ponto em que a experimentação não seja possível de ser realizada, né? No laboratório. Isso acontece algumas vezes, por exemplo, questão de falta de equipamentos no laboratório, que nós sabemos que acontece bastante. Então, às vezes, por causa de um único reagente, eu não consigo realizar a prática, então eu posso partir para a simulação. Uma outra situação, por exemplo, questões que envolvem segurança, né? Para os alunos. Então, eu posso substituir essa experimentação por uso de uma simulação. Questão microscópica, né? No laboratório, algo que seja macroscópico, que é fácil os alunos, obviamente, visualizarem, fica mais fácil, eles entendem mais. Mas, quando a gente parte para algo microscópico, que os nossos olhos não conseguem detectar, então a gente pode utilizar a simulação. Mas, é claro, são casos, tem casos e casos, como eu digo. Claro que, quando o aluno está no laboratório, é algo bem interessante, aquele ambiente o envolve, querendo ou não. Então, como o próprio aluno disse, por mais que tenhamos esse leque de simulações e de situações, né, que, inclusive, aqui estamos vivendo atualmente, essas simulações não vão substituir um experimento, só em determinados casos como esses que eu estou citando, como exemplo. Perfeito, perfeito. Eu gostaria de fazer, gostaria de acrescentar, eu não vejo só o simulador, ele substituir uma aula prática, como é que muitas vezes, por exemplo, aquele simulador que o Marcelo apresentou do cálculo de concentração, como é que eu trabalho com ele? Eu trabalho com ele como se fosse uma pré-prática, né, eu gosto de passar a teoria, a explicação da teoria, fazer o embasamento teórico, depois a gente vai para um simulador, aí eu deixo usar essa expressão aqui, que já foi colocada, que é colocar a mão na massa, tá certo? Ele sentir ali através do simulador interativo, e após, o uso desse simulador interativo é que eu levo ao laboratório para fazer um cálculo de uma concentração, aí ele já tem, ele já viu a teoria, o embasamento teórico, ele já simulou como é que se faz, e depois ele vai para a prática, botar a mão na massa, então assim, essas três etapas é uma complementando a outra, não é uma substituindo a outra, eu não uso o simulador como algo que eu vou substituir a teoria, mas sim como um complemento do que eu trabalhei no embasamento teórico, é assim com a forma que normalmente eu trabalho. Professor, só complementar também uma minha visão, dependendo do nível, por exemplo, se a gente está trabalhando, por exemplo, com os alunos de licenciatura, as práticas estão no nível superior, por exemplo, está tudo parado, por quê? Porque você espera para esses alunos também que eles desenvolvam a prática, a memória muscular, o comportamento dentro de um laboratório, então assim, você tem que pensar também que o simulador, ele serve como esse objeto de aprendizagem que vai auxiliar o aluno a entender, mas que tem outro viés, quando você vai mesmo trabalhar, por exemplo, em um laboratório, por exemplo, curso de formação profissional, um técnico químico, que ele precisa desenvolver a habilidade de fazer, por exemplo, aquele experimento, então assim, você tem essa limitação, e o professor tem que estar sempre vendo qual é a limitação do simulador, é preciso entender que o simulador foi projetado por alguém, foi criado por um designer soft, que junto com a equipe multidisciplinar, que entende daquele assunto, e é claro que ele vai ter as suas limitações e que você precisa saber como dá para usar e onde não dá, então assim, é como o Reis falou, ele é um excelente objeto para ajudar na aprendizagem, mas como também o Alan falou, substituir não dá, assim, dá em alguns casos, e nesse momento o ensino remoto emergencial é o que a gente tem. Perfeito. Boa, Marcelo. Eu acho que vocês todos conseguiram não só responder o questionamento, mas conseguiram fazer uma ótima apresentação, né? então, meus parabéns. O que eu tenho a dizer, né? Bom, pessoal, temos mais uma equipe, eu vou pedir para vocês o seguinte favor, eu vou ter uma qualificação lá por volta de dez e meia, né? Eu ia pedir para que a gente não tivesse o intervalo dos cinco minutos para que a próxima equipe ela coloque a apresentação e aí a gente faria o seguinte, vocês apresentavam e daí eu vou terminar para terminar para ver se dez e meia, quinze para as onze, eu entro na reunião da qualificação, tá certo? então, próxima equipe, se puder colocar a apresentação, eu ficaria contente com vocês. Pessoal da próxima equipe, a equipe de biologia está aqui? Sim, professor. Beleza, gente. Eu sei que é um pouquinho aperreado, mas... Estamos aqui, professor. Ok. Então, vamos fazer a apresentação, só queria fazer uma observação fantástica aqui com vocês, e eu estou surpreso com a qualidade de todas as equipes até agora. Meus parabéns a todos vocês, tá? Porque vocês estão tratando os temas de vocês com seriedade, tá? E isso é essencial na postura profissional que a gente precisa ter com os nossos alunos, tá? Então, a próxima equipe, fique à vontade para apresentar. Vamos começar a apresentação? Certo. Eu coloquei aqui o plano, vocês estão conseguindo visualizar? sim. Sim. Bom, então, aqui a nossa equipe, ela vai começar a apresentação. A nossa equipe é a equipe da disciplina de biologia. Os alunos presentes na equipe são Angelice Ellen de Azevedo, Maria Erli Oliveira, Maria Gleiciane Barbosa, Maria Tamiris Vasconcelos e o Robério Rodrigues Feitosa. A disciplina biologia, nós programamos para uma hora a aula, né, a apresentação. O tema da nossa aula, aqui nós fizemos um plano, é um modelo, vamos dizer assim, padrão, que muitas escolas do Estado utilizam esse modelo, certo? Dá para vocês visualizarem bem aí o modelo, eu posso ampliar também um pouquinho. comentar aqui um pouquinho. Bom, então, os conteúdos que nós escolhemos foram relações ecológicas, que é da ecologia, do tema de ecologia, certo? É um dos assuntos que cai bastante, não é nem, né, ecologia. Aqui faz parte da área de fundamentos de ecologia. Então, na parte de relações ecológicas, nós iremos falar sobre relações harmônicas, os principais tipos de relações harmônicas, sua importância, como é que ela funciona no meio ambiente, e as relações desarmônicas, né, seus principais tipos, funcionamento e os impactos dessa no meio. Os objetivos seriam identificar os diferentes tipos de relações ecológicas presentes na natureza, bem como sua importância para o equilíbrio, reconhecer e utilizar as diferentes ferramentas, metodologias, recursos e tecnologias educativas para uma aprendizagem significativa dos conteúdos de relações ecológicas. Como eu falei, esse tema é um tema que cai bastante no Enem, então nós colocamos aqui as habilidades e competências que se referem diretamente a esse tema. A competência quatro, que ela consiste em compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais, e a habilidade 14, que tem o objetivo de identificar os padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com ambiente, sexualidade, entre outros. no nosso desenvolvimento metodológico que nós vamos falar hoje, os meninos vão especificar como funciona o ensino híbrido, que foi uma ideia que a gente teve de trabalhar hoje essa apresentação no estilo do ensino híbrido, com rotações por estações, como vocês têm aí a proposta, sondagem, os conhecimentos, abordagem inicial, o quiz e o jogo interativo, debate sobre o conteúdo, uso de softwares de aprendizagem, realização de quiz envolvendo o conteúdo, debate acerca do que foi exposto, relacionando com as avaliações do ENEM. Entre os recursos que nós vamos utilizar, temos o computador, o celular, os slides, a internet, e algumas ferramentas online, como o Mentimenter, o Kahoot, o WorldWall e o MindMeister. Nossa avaliação, ela se dá principalmente na participação nas discussões, participação no quiz, no jogo interativo, e aí nós vamos querer a participação, nós solicitamos a participação de todos os colegas aí respondendo o nosso jogo, certo? O nosso quiz. E teremos também a elaboração de um mapa conceitual acerca de todo o conteúdo que foi exposto. E aí, para finalizar essa apresentação do plano, colocamos aqui apenas algumas referências bibliográficas que a gente geralmente usa, muito comum, dos professores para basear o seu conteúdo nas salas de aula. Então, temos aí o livro de Biologia em Contexto, da Editora Moderna, dos autores Amabis e Marto, o livro Biologia Hoje, da Editora Ática, dos autores Sérgio Linhares e Fernando Gervartes Náger, e o livro Bio, da Sônia Lopes, da Editora Saraiga, dos autores Sônia Lopes e Sérgio Rouss, esses daí são os três livros que são mais referenciados no ensino médio, na Biologia, e também temos o livro, aqui já é um livro mais de ensino superior, Biologia de Campbell, dos autores Jane Risse, Lisa Uri, Michael Kahn, Steve Weiserman e os outros autores aí, certo, gente? Então, basicamente, aqui é o nosso plano, a ideia é promover uma aula bem interativa entre todos vocês e com isso a gente espera facilitar a apresentação do assunto, né, como nem todos aqui são da Biologia, então aí é para facilitar a apresentação de vocês. Agora, os outros colegas vão começar a explicar um pouquinho sobre o tema, nós vamos seguir todos esses passos do ensino híbrido com vocês agora. Bom dia, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim, dá para ouvir. Então, como a colega falou, né, meu nome é Erli, nós vamos falar sobre relações ecológicas. É, não tem muita pergunta. Só que, para isso, antes da gente apresentar o conteúdo para vocês, a gente queria saber quais são os conhecimentos prévios de vocês sobre o assunto, né, relações ecológicas. E, para isso, eu vou colocar esse link aqui no chat. O objetivo aqui, gente, é cada um... Para saber de vocês, né, o que é que vocês acham que é a relação ecológica. Pessoal, bom dia. Vocês só me digam se deu certo, vocês acessarem o link. Aí, nós temos só uma perguntinha relacionada à nossa temática, né, que a gente vai abordar. Então, deu certo? Vocês vão se deparar aí com uma perguntinha e aí só tem duas opções, certo? para ser mais rápido mesmo. Exatamente para a gente ver o que é que vocês já sabem sobre essa temática. Pronto, já está aparecendo aqui os resultados para mim. Já respondi. Pronto. Quatro pessoas já responderam. Pronto. Como... Eu vou dar continuidade, tá, Tamir? Erli, só um minutinho. Pronto, pessoal. Eu vi aqui que oito vocês ainda estão respondendo. Enquanto o pessoal vai respondendo, a Erli vai explicando aí como vai se dar a nossa apresentação, certo, pessoal? É o tempo que a gente está a bula aqui usado, tá bom? Pronto, Erli. Bom, já fizemos essa parte aí dos conhecimentos prévios. Em seguida, eu vou apresentar, juntamente com a Gleciane, algumas relações ecológicas, certo? E também tem a parte das ferramentas digitais, que são dois jogos que a Tamiris e o Robério irão apresentar e no final nós vamos fazer uma síntese do conteúdo. Agora o Robério vai falar um pouquinho acerca da... dos conhecimentos prévios, não é, Robério? Bom dia, pessoal. Estamos escutando direitinho? Sim, sim. Bom dia. É, então, como a Angelice falou, a nossa apresentação, ela está organizada, né, baseada em um dos modelos de ensino híbrido, que é a rotação por estações, e nós organizamos quatro estações diferentes de aprendizagem. É interessante também destacar que esse modelo de ensino híbrido, ele está adaptado para o ensino remoto, já que, devido à pandemia, a gente não está podendo ter esse momento presencial, e o ensino híbrido, ele é justamente a mescla do ensino online com o ensino presencial, de modo que a abordagem online, virtual, ela venha a complementar aquilo que é repassado ou ensinado em sala de aula. A gente escolheu um dos modelos de ensino híbrido, né, são vários os modelos, sala de aula invertida, laboratório rotacional, dentre outros, o que a gente escolheu é a rotação por estações. Então, a primeira estação é justamente essa que vocês acabaram de fazer e que daqui a pouco a Tamires vai trazer os resultados dessa primeira estação, que é justamente os conhecimentos prévios do que vocês têm sobre o conteúdo, né, do que seriam relações ecológicas. A segunda estação é uma abordagem dos conteúdos, lembrando que essa abordagem, ela não vai ser detalhada, principalmente por conta do tempo. É uma abordagem geral, né, simplista, sobre o conteúdo de relações ecológicas. A terceira estação, ela consiste em dois jogos online, na verdade, um quiz e um jogo interativo, feitos no Carro e no World Wall. E, por último, a quarta estação consiste em uma síntese elaborada a partir de um mapa conceitual no qual vocês participarão de todas essas etapas, né, e no final farão esse mapa conceitual dizendo uma determinada palavra de acordo com o comando e quando nós estivermos lá nessa etapa final. Lembrando que quando chegarmos nessa terceira estação das ferramentas digitais, eu, tanto eu como Tamiris, iremos apresentar as plataformas, né, tanto o World Wall quanto o Carro, como elaborar jogos interativos, quizzes. São plataformas bastante conhecidas, mas possa ser que algum de vocês não tenha utilizado ainda, conheça, mas não tenha utilizado e essa é uma oportunidade de vocês, né, entenderem como acontece o funcionamento dessas ferramentas para poder incorporar nas aulas de vocês. Tá? Agora a gente começa na segunda estação que é justamente a abordagem geral do conteúdo de ecologia, das relações ecológicas. Tá bom? Pronto, vocês estão conseguindo ver a tela? Apresentação? Sim, Erli? Sim. Pronto, então vou continuar. Para finalizar essa parte, eu acho que eu posso mostrar logo o resultado, certo? E aí a gente finaliza a primeira etapa, primeira estação. Pronto, pessoal, né, nós temos aqui 18 pessoas na sala, mas apenas 8 pessoas responderam, certo? E ficou empatado, né? Aí nós perguntamos o que são interações ecológicas, né? 4 pessoas colocaram que corresponde aí relações dos seres vivos entre si e 4 pessoas marcaram com o ambiente. Pessoal, quando a gente fala em interações ecológicas, vocês vão ver agora, né, com as meninas, que diz respeito à opção A, é a relação dos seres vivos entre si. E se, né, e a segunda resposta corresponde ao quê? O estudo da ecologia, ela vai estudar isso mesmo, relação dos seres vivos com o ambiente. gente. Então, nós trouxemos esse momento aqui para, né, ver, sondar mesmo os conhecimentos prévios de vocês. E essa ferramenta, pessoal, ela pode ser utilizada para fazer quiz, nuvem de palavras, então, foi uma forma que a gente encontrou de abordar, né, mostrar aqui para vocês outra ferramenta que vocês possam utilizar em sala. Tá certo, pessoal? Erli, com você agora. Pronto. Então, vamos lá. O que seria uma relação ecológica, né? Na verdade, relações ecológicas, pessoal, são interações que acontecem entre os seres vivos em uma comunidade. Então, aí, como foi respondido por vocês, a gente percebe que vocês já têm um conhecimento sobre o que seriam essas relações ecológicas. As relações ecológicas, por sua vez, elas são divididas em dois tipos. Nós temos as relações que são intraespecíficas. As relações intraespecíficas são aquelas relações que acontecem entre indivíduos da mesma espécie. E as relações interespecíficas são as relações que acontecem entre indivíduos de espécie diferente. A relação intraespecífica, ela é dividida em harmônica e desarmônica. E a interespecífica também. E o que seria uma relação harmônica? Uma relação harmônica, ela é caracterizada quando um indivíduo ou os dois indivíduos são beneficiados. Ou ainda, quando um indivíduo é beneficiado, mas sem que haja prejuízo para o outro indivíduo. já na relação desarmônica, um dos indivíduos vai ser prejudicado nesse tipo de relação. E quais são essas relações? A intraespecífica harmônica, ela é dividida, a sociedade e a colônia, e a intraespecífica desarmônica, nós temos o canibalismo e a competição intraespecífica. na intraespecífica harmônica, nós temos o mutualismo, o inquilinismo e o comensalismo. E a desarmônica, nós temos o amensalismo, o parasitismo, o predatismo e a competição interespecífica. Eu vou apresentar para vocês as relações intraespecíficas harmônicas. Nós temos como exemplo, a sociedade, a sociedade é uma associação entre indivíduos da mesma espécie que eles atuam em conjunto de forma cooperativa. No entanto, eles não estão ligados anatomicamente, certo? Eles podem facilmente fazer parte de outros grupos de seres vivos da mesma espécie. E aí nós temos como exemplo, bem clássico, e vocês encontram em todos os livros didáticos, as formigas e as abelhas. Nós temos também as colônias, que são agrupamentos de indivíduos da mesma espécie. No entanto, esses indivíduos, eles precisam estar ligados anatomicamente. E aí nós temos como exemplo, os corais. eles trabalham em conjuntos e eles estão ligados anatomicamente. Então eles têm uma interdependência fisiológica, diferentemente da sociedade. E as relações intraespecíficas desarmônicas, quais são elas? Nós temos o canibalismo, que é uma relação em que os seres de uma mesma espécie, eles se alimentam dos seres da sua própria espécie, e aí nós temos como exemplo o louva-deus e a viúva-neira. Esse comportamento está muito associado com a questão da reprodução para esses seres conseguirem produzir uma maior quantidade de ovos. E nós temos a competição intraespecífica, que é quando os seres da mesma espécie competem por algum recurso e esse recurso ele está em uma quantidade limitada. Esses recursos eles podem ser território, alimentação e até mesmo parceiro sexual. Certo? E agora a minha amiga Gleice vai falar sobre as relações interespecíficas harmônicas e desarmônicas. Bom dia a todos. Erli, pode voltar a apresentação. Bom dia. Bom dia, Erli. Pode voltar a apresentação. Bom dia. Tá conseguindo ver, Gleice? Não. Ainda não. Tá pra... Peraí, só um minuto. Peraí, só um minuto. Pronto, tá vendo? Sim, agora deu certo. Bom, pessoal, dando continuidade aqui à apresentação, agora a gente vai falar um pouquinho sobre relações interespecíficas harmônicas, tá? Nós temos como primeiro exemplo o mutualismo obrigatório, certo? Onde as duas espécies envolvidas, elas são beneficiadas e a associação é obrigatória para a sobrevivência de ambas, certo? Porque nós temos um tipo de mutualismo que ele é facultativo. Não necessariamente as espécies, elas precisam estar associadas para sobreviver. No caso do mutualismo obrigatório, como por exemplo a gente tem a simbiose, essas duas espécies envolvidas, elas são beneficiadas e obrigatoriamente elas necessitam estar unidas para poder sobreviver. Pode passar, Elisa. Temos o mutualismo facultativo, que também é chamado de proto-cooperação. Onde as duas espécies envolvidas, elas são beneficiadas, mas podem viver de modo independente, sem que isso prejudique qualquer uma das espécies envolvidas. A gente tem aí, por exemplo, o anum e o boi, onde o anum, ele vai estar limpando, né? Vamos dizer assim, o boi, tirando os parasitas, como por exemplo os carrapatos. Para o boi é interessante, por conta que esses parasitas, né? Eles vão ser retirados do corpo. E para o anum também vai ser bom, porque ele vai estar se alimentando desses parasitas. Na segunda imagem, a gente tem aí o jacaré, né? E o crocodilo e o pássaro palito, onde o pássaro palito, ele vai estar retirando, né? Os restos de alimento que vão ficar na boca do crocodilo. E para o crocodilo, isso é muito bom, porque ele vai estar, esse pássaro, ele vai estar ali fazendo essa limpeza para ele. E para o pássaro, ele vai conseguir a alimentação. Então, para as duas espécies, essa é uma relação interessante, é boa, mas ela não é obrigatória. Pode passar, Elin. O comensalismo, né? É um tipo de associação entre indivíduos, onde um deles se aproveita dos restos alimentares do outro, sem prejudicá-lo. Na primeira imagem, a gente tem um exemplo da rêmora e do tubarão, onde a rêmora, ela vai estar ali pertinho do tubarão, se alimentando dos restos, né? Dos restos alimentares que o tubarão, ele vai deixando para trás. Então, para ela, é muito bom, porque ela vai conseguir, vamos dizer assim, um alimento mais fácil. E para o tubarão, essa associação não traz nenhum prejuízo. Isso não prejudica de forma alguma, né? A vida dele. Então, para os dois, na verdade, para a rêmora, é muito bom. E para o tubarão, né? É uma relação onde ele não sofre nenhum tipo de dano. Na segunda imagem, a gente tem aí, né? Os urubus, que se alimentam, né? Dos restos deixados por outros animais, né? O que não vai causar nenhum prejuízo também a outra espécie. O inquilinismo, né? Uma associação entre indivíduos de espécies diferentes, onde um ser vivo, ele utiliza o outro como abrigo, né? E esse inquilinismo, ele também não vai causar nenhum tipo de prejuízo aí para o hospedeiro. Certo? A gente tem, por exemplo, aí na imagem, né? Que eles utilizam o outro indivíduo como abrigo, né? Na segunda imagem aí, a gente tem um exemplo, né? Das bromélias, que elas utilizam as árvores de copas mais altas para poder realizar o processo de fotossíntese mais facilmente e assim sobreviver. E para outra planta, isso não traz nenhum prejuízo. Pode passar. Já nas relações interespecíficas desarmônicas, a gente tem, primeiramente, aí o predatismo, que é uma relação em que um ser vivo, o predador, ele captura e mata um outro ser vivo, que se chama de presa, com o fim de se alimentar. Então, são... É uma relação que é feita entre indivíduos de espécies diferentes, né? Onde um, ele vai estar aí se alimentando de um outro indivíduo, né? Então, é o ser que vai ser... Que vai... O predador, ele é beneficiado e a presa, né? Infelizmente, ele não se beneficia com essa relação. Pode passar. O amensalismo ou antibiose, né? É um tipo de relação entre indivíduos, né? De espécies diferentes. Onde uma população, elas secretam o espelho em substâncias que inibam ou impedem o desenvolvimento de outros indivíduos de população de outras espécies. Na primeira imagem, a gente tem aí, por exemplo, o fungo, né? Penicílio. Onde ele vai impedir o crescimento da colônia de bactérias. Certo? E na segunda imagem, a gente tem aí, por exemplo, o fenômeno da maré vermelha. Onde uma população de algas, chamadas de inoclagelados, elas vão aí, no momento de sua reprodução, produzir esse fenômeno, que vai aí diminuir a oxigenação da água e também a luminosidade, impedindo que as outras águas realizem o processo de fotossíntese e também prejudicando a vida animal, né? Desse ambiente. Pode passar. O parasitismo interespecífico é um tipo de relação que prejudica, né? Um dos indivíduos. É relação entre espécies diferentes, em que um deles é o parasita, que vive dentro ou sobre o corpo de outro, que é designado como hospedeiro. Nesse caso, ele vai se alimentar, vai retirar o seu alimento desse hospedeiro, trazendo prejuízos para esse indivíduo. Pode passar. Na competição interespecífica, que é um tipo de relação em ecologia de populações, na qual membros de espécies diferentes competem por recursos limitados, né? Esse tipo de relação também acontece entre indivíduos da mesma espécie, mas, nesse caso, também vai ocorrer entre espécies, indivíduos de espécies diferentes, chamado competição interespecífica, né? Que pode ser o recurso, como a Elie já falou, por um ambiente, por um parceiro sexual, ou mesmo pelo alimento. Pronto, pessoal. As meninas expondaram muito bem aí o conteúdo, né? De relações ecológicas. Esse conteúdo, como foi falado, ele está dentro da disciplina de biologia, que, por sua vez, está inserida na área de ciência da natureza e suas tecnologias. A disciplina de biologia, pessoal, é característica dela, né? Assim como as demais disciplinas da área de ciência da natureza, o seu caráter científico, algumas vezes, tem muitas terminologias, muitos termos técnicos, isso acaba não se tornando atrativo para o aluno. Então, fica a cargo do professor, na maioria das vezes, selecionar aquilo que é mais relevante e também as estratégias e recursos didáticos que ele considera mais apropriados para estimular o interesse do aluno, a fim de promover o que a gente conhece aí como aprendizagem significativa. Pode passar, Elie. E aí, nós ficamos, né, nos perguntando, e no ensino remoto, como é que a gente faz, como é que a gente estimula o interesse do aluno, nós sabemos que nós temos alunos que se sentem muito desmotivados na sala, não anotavam nada e no ensino remoto não está sendo muito diferente. Não participam pelo chat, não participam por áudio, não ligam a câmera, então a gente fica se questionando como estimular o interesse do aluno. Pode passar, Elie. E foi pensando nisso, pessoal, que a gente trouxe essa adaptação do ensino híbrido voltado mais para o ensino remoto, certo? Nós trouxemos aqui duas ferramentas digitais para a educação virtual, exatamente como forma de tentar estimular aí o interesse dos alunos. Pode passar, Elie. Aqui, pessoal, eu vou apresentar para vocês, né, o uso do Kahoot, certo, no ensino de biologia. Nós encontramos alguns trabalhos que já relatam a eficiência mesmo do Kahoot para o processo de ensino-aprendizagem, exatamente esses autores, eles ressaltam no seu trabalho que, pelo fato do Kahoot ter uma certa competição, né, tentar responder mais perguntas em menos tempo, os alunos acabam se sentindo mais motivados, interessados, aí, para aprender um determinado conteúdo, certo? Agora, pessoal, né, eu vou apresentar aqui para vocês, né, um modelo de Kahoot que a gente criou, lembrando que, para quem não conhece o Kahoot, porque é uma ferramenta onde você, né, encontra já alguns quiz prontos, certo? Mas você também pode criar, fica a seu critério. E tem conteúdo, assim, né, das mais diversas disciplinas, certo? Pode ser utilizado nos mais diversos níveis de ensino. Eu vou compartilhar aqui com vocês um link. Esse Kahoot, ele foi feito com base na abordagem das meninas, e aí a gente queria a participação de vocês nesse momento, para ver o que foi que vocês conseguiram pegar, né, fixar aí o conhecimento, tá certo? Quando vocês clicarem no link, vai pedir para você colocar o seu nome, e depois, né, você clica em começar o jogo, tá certo? Tá bom, pessoal? Só me digam se está dando certo o link. Tá bom, pessoal? Pronto, ótimo. Mas nós vamos ficar aqui aguardando, né, vocês responderem, e daqui a pouco eu mostro o ranking aqui para vocês. e aí tá bom. Pronto, eu já estou vendo aqui os jogadores Vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Pronto, pessoal, estão vendo? Aqui eu tenho o resultado de seis jogadores de jogo Aí nós temos aqui por ordem, né? De quem respondeu mais questões em menos tempo Menos tempo Aí nós temos aqui o Jorge Henrique em primeiro lugar Depois o Beatriz, Marcelo, Rogério, professor Rogério Não sei quem é, Baby, né? E Ana, tá certo? Então aqui, pessoal, nós podemos visualizar também Depois que você coloca esse link para os alunos A gente consegue visualizar quais foram as questões mais erradas Quais foram as questões... Vocês depois podem discutir as questões, certo? Aí depois a gente mostra As questões Aqui nós podemos visualizar as que foram, assim, mais erradas, certo? Pronto, aqui a primeira questão Seis pessoas conseguiram acertar E três pessoas erraram essa questão E com isso você vai discutindo as questões em sala, certo? É uma ferramenta bem interessante, pessoal Deixa eu parar aqui Pronto, exatamente, viu, pessoal? Ganha quem acertar mais em menos tempo Então era isso que eu tinha para abordar aqui sobre o Carroche, certo? E agora eu passo aí a palavra para o Roberto Pessoal, a próxima proposta é um jogo interativo Que eu preparei para vocês no World Wall Antes da gente partir para o jogo interativo Eu quero apresentar para vocês essa ferramenta No caso aqui, o World Wall Como vocês podem preparar esse jogo interativo nessa plataforma Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, Roberto, dá para ver Estou também vendo Pronto, ótimo Essa é a aba inicial do World Wall, né? Aqui nós temos alguns comandos Vocês podem consultar exemplos, né? Por exemplo, temas Para colocar na apresentação de vocês E aqui vocês podem criar a primeira apresentação de vocês Lembrando que o World Wall, ele é gratuito Vocês precisam fazer login com um e-mail da Google Com um Gmail Vocês fazem o login Escolhem qualquer um desses modelos aqui Nós temos vários modelos Por exemplo, aqui é um quiz Roda aleatória Parecido com aquele do programa do Silvio Santos E vários outros temas Outros modelos, na verdade Dentro de cada um desses modelos Vocês podem personalizar De acordo com o tema que vocês escolherem Quando vocês clicarem Vocês vão ver Que ele pode ser modificado facilmente E adaptado de acordo com o conteúdo Que você estiver ensinando O que eu preparei para vocês É esse modelo aqui De verdadeiro ou falso Então, vocês vão colocar Vão preparar Perguntas Na verdade É interessante Que vocês tragam aqui Para essa primeira atividade Para esse modelo de atividade Que vocês colocam O título da atividade No caso do meu Foi relações ecológicas Já está pronto Aqui na aba Minhas atividades Mas eu estou mostrando Para vocês Como que vocês podem fazer A atividade de vocês Lembrando que O World Wall Ele é adaptado Para qualquer conteúdo De qualquer disciplina Não é somente Biologia E nem somente As das ciências da natureza Qualquer conteúdo Você também pode Elaborar Uma apresentação Imprimir essa apresentação Caso seja Viável Para você E nas aulas Presenciais E interativas Você fazer a entrega Desse material Presencial Para o aluno Fica A critério De vocês Aí aqui Pessoal Vocês trazem Afirmações O que vocês quiserem Colocar Como verdadeiro Vocês vão adicionando Aqui Adiciona mais um Eu adicionei Dez Não vou dizer Quantas verdadeiras E quantas falsas Para não facilitar Para vocês Na hora Do jogo interativo Depois vocês adicionam Aqui no falso Aí vocês vão Criar A partir do momento Que você cria Esse jogo Aí ele vai te dar Opções De você Editar Esse teu jogo Interativo De que forma Roberto? Deixa só carregar aqui Que eu vou mostrar Para vocês Primeiro Vocês podem escolher Qualquer um dos temas Por exemplo Esse aqui Programa de TV Sempre vai passar Naquela sequência Sons de auditório Toda naquela logística Meio que de Um programa de auditório Mesmo Aí aqui Vocês vão selecionando Como é que Vai se dar Essa apresentação Desse jogo É em contagem Progressiva Regressiva O tempo Que vocês vão estipular Para os alunos Responderem Essa atividade Essa daqui De verdadeiro Ou falso Da linha do tempo Que ela vai passando Ela consiste em O jogo Que eu elaborei Para vocês É assim Elaborei Dez afirmativas Dentre elas Verdadeiras E falsas Num tempo Estimado De dois minutos Numa velocidade De dois segundos Para cada Pergunta Né Não é Não pensem Que é rápido Porque não é Que eu já testei Dá para responder Facilmente Essas perguntas Por mais que vocês Respondam As dez Perguntas Antes do tempo Quando elas Continuarem passando Vocês vão Continuando Respondendo Porque quanto mais Vocês responderem Quanto mais Acertarem Maior vai ser O placar De vocês Aí vocês Podem Colocar Aqui a opção De vidas Três vidas Depois disso O participante Perde Ou ilimitado Como eu coloquei E exibir As respostas Ao final Com o ranking Também Dessa atividade E aqui Esse Essa tabela geral De classificação Ela vai ficar disponível Apenas para você Quando eu mandar O link Para vocês Vocês vão ver Eu vou mandar No formato De compartilhamento Para professor Aí ao final Vou mostrar O resultado Do ranking Para saber Quem ficou Primeiro Segundo Terceiro São dez Perguntas Lembrando Que vocês Podem responder Por mais que vocês Vejam Essa pergunta Que passou Nesse instante Aí vocês Respondem de novo Cuidado para não errar Porque quanto mais Vocês acertarem Em menos tempo Mais alta vai ser A pontuação De vocês Então vamos lá A atividade Ela já está pronta Aqui ó Já apareceu A outra Que eu criei agora Só que aqui Eu já tinha preparado Para vocês Essa daqui Só um instante Que agora eu vou Compartilhar o link Com vocês No grupo Nesse formato Aqui Lembrando que tem Um formato Para alunos E para Professores Pronto Vocês cliquem Nesse link Respondam Aí As perguntinhas Nesse tempo Aí de dois minutos Lembrando que Quanto mais Vocês acertarem Mais alta Será a pontuação Ele só para Ele só encerra Só dá o placar Ao final Quando o tempo Ele acaba Então você vai Clicando aí Marcando Marcando Verdadeiro Ou falso De acordo Com Com a pergunta Com a afirmativa Na verdade E ao final Você coloca Seu nome Para que Seu nome Apareça lá No ranking Podem começar Sai Por favor Com a afirmativa E aí E aí Quando vocês terminarem Vocês finalizam aí No chat, só com um ok Para eu saber quem já fez Ao final eu mostro aqui os resultados E os outros colegas Vamos lá, estão todos participando É bom a gente ter uma boa participação Porque aí a gente vai vendo Como é o resultado E impacta também no que foi falado Aqui, a nossa aula está surtindo efeito Ou não, mas é uma participação Ao final Quando vocês responderem Vocês vão ver também Que é possível Ter acesso a esse Esse ranking, né Não vai aparecer o ranking total Mas vocês vão ver Quando clicarem Enviar Aí eu mostro aqui para vocês Ao passo que vocês responderem Já está chegando as respostas dos demais E aí E aí E aí Alô meninos Oi professor Como que já está aí? Já está dando para fechar? Já posso encerrar Não sei se algum colega ainda está respondendo Para mim aqui só chegou duas respostas Três Três respostas Mas a gente pode encerrar Porque ainda tem o mapa mental A síntese do conteúdo Roberto Vai mostrar o resultado? Vou sim, Tamir Estou só esperando aqui que a Ana Parece que está tentando enviar o dela Para a gente Ter acesso também ao resultado dela Tá bom? Roberto, consegui enviar, viu? Conseguiu? Tá bom Pronto Vou só compartilhar a tela com vocês Aí dos que responderam Vou mostrar aqui O Placar Ó Tabela de classificação Ela aparece assim Dos que responderam Marcelo Ele conseguiu Uma pontuação 15 Dentro do tempo E dos acertos Que ele conseguiu Fazer Para enviar Quando você termina Jorge está dizendo aí que não conseguiu Quando você termina Você tem a opção de Tabela Tabela de classificação Igual essa daqui Você clica nessa tabela Coloca seu nome E envia Porque aí fica registrado Junto aos dados Dos demais colegas Que participaram Dessa atividade O Marcelo Ele pontuou 15 Carlos 10 Ana 6 E o Paulo 6 Por que que a Ana ficou em terceiro E o Paulo Ficou em quarto Se é a mesma pontuação Porque o tempo dela Foi melhor do que o dele Então Vocês também podem Clicar individualmente Saber quais foram Aqui nessas opções Quais foram As perguntas Que os alunos Mais erraram Quais que eles Mais acertaram E depois Discutir com ele Fazer uma revisão Algo do tipo Tá bom pessoal? Então para a gente Não se estender mais A gente vai passar Para a última Etapa Que no caso aqui É a última estação De aprendizagem Que é somente Uma síntese Da aula geral A gente vai fazer A elaboração De um mapa conceitual No Mindmeister A partir Do conteúdo geral E do que vocês Conseguiram Absorver Tanto na abordagem Inicial dos conteúdos Quanto Através Do quiz E desse jogo Interativo Tá bom? Pronto pessoal Para finalizar Como o Roberto Comentou Vocês estão Vendo Uma tela Com o nome Relações Ecológicas Sim Tamires Pronto pessoal Eu queria Que vocês Para sintetizar Tudo que a gente Viu A gente abordou Aqui As relações Ecológicas Mostrou algumas Ferramentas Eu queria que vocês Participassem De forma mais ativa Nesse momento Me ajudando A construir Esse mapa mental Certo pessoal Essa ferramenta Ela serve para Você pode utilizar No início da aula Para recapitular Algum conteúdo Ou no final da aula Para revisar Tudo que foi colocado Certo? E depois você pode Compartilhar Esse material Com os alunos Então a ideia É que a gente Construa um mapa mental De forma colaborativa Certo? Então o tema Central da nossa aula Foi relações ecológicas Mas o que foi Que mais marcou vocês Eu queria que vocês Fossem colocando Em algumas palavras Aí Certo? Apenas em uma palavra O que é que vocês Lembram De tudo que a gente Viu? O que foi que mais Ficou aí na mente De vocês? Harmônica Pronto Eu quero que vocês Vão me dizendo aí Viu meninos? Tá certo Harmônicas Cada qual vai dizendo Uma palavra Pessoal Do que lembra E a gente vai Construindo aqui De forma colaborativa Tá bom? Anibalismo Olha, ó Intraespecíficas E interespecíficas Também Marcelo colocou Mutualismo Mutualismo Ana Maria Botou Comensalismo Marcelo Os demais que estão Participando da aula Se quiserem Participar também Dessa atividade Será um prazer Será um prazer Colônia Também Colônia 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 Mais alguma Relembrar Relembrar Todos esses Conselhos Emojis Tá certo? Então fica aí A critério De vocês Tá bom, pessoal? Então era isso Que a gente tinha Pra mostrar aqui Pra vocês Espero que vocês Tenham gostado E agradeço aí A participação De todos Obrigado Pela participação Pessoal Ok Parabenizar A equipe Né? E ao mesmo Tempo dizer Que Pra mim Pra gente Aqui tá difícil Porque Foi marcado Uma qualificação Hoje E era pra mim Já tá na qualificação Né? Do Alberto Né? Já era pra mim Tá na qualificação Mas Eu achei Que vocês Tiveram uma vantagem Muito grande Vocês Conseguiram fazer Uma aula Extremamente Interativa Né? Então Em primeiro lugar Meus parabéns Pra todos vocês E pra todas Né? Achei que foi Muito positivo Vou sentir falta E saudade De vocês Tá? Vou sentir falta E saudade De vocês Mas Eu já digo De antemão Que Ambas as equipes Elas foram Excelentes Nas suas Apresentações Bom pessoal Vou ter que finalizar Pela questão Da força Do tempo Né? Vou finalizar Agora As notas De vocês Eu creio Que já tô colocando Segunda ou terça-feira Já No CIGA Tá? Obrigado Gente Também Geralmente Os professores Não costumam Agradecer Mas Eu agradeço Porque Uma disciplina Somos todos Nós que fazemos Tá? Obrigado Viu gente? Tá bom? Obrigado Foi um prazer Foi um prazer Professor Muito obrigado Pelos ensinamentos Foi show Muito obrigado Professor Foi ótimo Viu? Tá bom Um abraço Gente